Gente, seguinte, chegamos em São Paulo, estamos fazendo um vlog na Correvia com vocês, porque nós vamos encontrar uma pessoa que vocês amam nos verem juntas, que é a famosa Juli Molina da Casa Abandonada, essa aí mesmo, gente. Não, o nome dela não é a Juli Molina mais, é a menina da Casa Abandonada, ela mudou de novo. Na verdade, assim, pra mim e pra Emanuele vai ser sempre a nossa mãe, né? Porque assim, ela é a nossa mãe da internet e ninguém vai tirar esse rótulo dela. Pra vocês ela pode ser a Juli Molina, pra mim e pra Emanuele não. Galera, tomou a realidade da Juli, nós viemos aqui pra São Paulo pra alguns compromissos. E aí, caiu bem na data que vai ter a pré-estreia dela, o documentário da Juli Molina. O documentário da Casa Abandonada e nós estamos agora se arrumando pra ir pro documentário, pra ir pro cinema assistir. Inclusive, estão atrasados. Inclusive, estamos atrasados, a gente, o nosso voo atrasou, o nosso horário, né? A Natália Bíblia atrasou tudo. Não, a gente atrasou, o voo atrasou, que atrasou tudo, tudo burro, entendeu? É, o voo atrasou, tudo atrasou. Opa, foi tudo no voo. Exatamente. É isso. E agora a gente tá aqui morrendo de fome. A gente tá sem almoçar, tem essa também. Mas aí, galera, a gente vai terminar de arrumar aqui, a gente mostra o look e depois partir no cinema assistir a pré-estreia da Casa Abandonada. Beijo. Gente, esse daqui é o nosso look. Eu tô de camisetão, macacão por baixo. Tá, pera, mostra direito. Olha, gente. Não, pera, os detalhes. O brinco verde, a unha verde. Ó, detalhezinho verde. Verde, verde. E pra idealizar, verde. Nossa, minha filha. Ó, e a própria mata tântica. A capinha do celular da Emanuele, olha aqui, é verde. Tá, mas é minha capinha. Aí eu acho que a gente pode trocar só por hoje. Vai, mostra meu look. Look by Emanuele. Gente, uma argolinha dourada, um trem dourado com preto. Isso aqui é de uma bolsa, mas elas vão ter um colar. E você também. É, eu também. Isso aqui é de uma bolsa. Tá, gente, um camisetão, coloquei aqui macacão, puturno, umas unhas vermelhas pra dar, tipo assim, um ponto de cor. É isso, gente. Vamos que a gente tá muito atrasado. Gente, chegamos aqui. Chape de Rico, viu? Júlia Molina, ela cresceu na vida. Cresceu na vida. Eu vou nessa tua casa aí. Ela tá podre, mas o documentário da casa podre é no shopping chique. Exatamente. Gente, olha isso. Não sei nem se eu tô bem vestida pela garisão. Gente, quem é jogada? Eu quero iguatemi. Júlia, o que que tá acontecendo com você? Júlia Molina. Gente, chegamos aqui. Ai. Cara. É... Eu vou fazer fila pra tirar foto em casa. Eu vou fazer fila pra tirar foto. Eu não vou participar da fila. Eu me refuso. Eu me refuso a participar da fila. Mentira! 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 Ah, não. Mentira! Vocês me ajudaram. Ah, amiga. Eu vou fazer uma surpresa pra você, acredita? Acredita. Juro. Você não tá até quando? Até amanhã. Foi mal. Vocês viram o vídeo? Eu não avisei. Amiga, eu não avisei pra não te encontrar, mas acabou acontecendo. Foi uma surpresa, tá bom? A Bonita, ela tá de salto alto. Vocês estão vendo isso? Ela simplesmente colocou um carrinho de mão ali no meio. Com um chapéuzinho de pedreiro. Tá tudo bem. Esse é o asteric. De onde que partiu esse asteric? Não sei, gente. Não sei. Olha lá. Galera, antes de começar o documentário da gente ir lá pra sala de cinema, a gente foi num restaurante aqui dentro do outro lado mesmo, pra gente jantar. Porque a única coisa que eu tenho no meu estômago é a metade de um pão com mortandela, um cappuccino e um salgadinho. E era um pacote pequeno. Era um pacote pequeno. Ah, e um descoitinho. Enfim, eu não almocei hoje, não tomei café direito, enfim. Nada. Aí agora a gente parou pra comer pela primeira vez do dia. Até que enfim. Gente, chegamos agora no apartamento onde estamos aqui em São Paulo. Vou começar a me desmontar, tirar maquiagem, acessórios, tudo. A gente não pensa em acessórios, galera. A gente tá ficando num lugar muito legal aqui, decoradíssima. E a gente usou a sala como quarto. Exatamente, colocamos todas as malas aqui. Ó, gente. Aqui tem uma TV, aqui tem uma mesinha, uma geladeira, armários, micro-ondas, até um forno. Vê se tem louça. Nicole, dá pra gente fazer um rangão aqui. Gente, tem até taça, que chique. Olha, tem filtro d'água. Sim, cara, o que a gente gasta no hotel é com água, né? Nossa, é verdade. Gente, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Gente, aqui temos uma sacada, que tem a vista aqui pra cidade. Olha, aqui tem duas cadeirinhas, enfim. E pra cá, gente, tem os quartos e o banheiro. É. É bem pequenininho, mas é acurigante. Ó, aqui é o quarto onde minha mãe vai ficar. Tem guarda-roupa, cortina, tudo bonitinho. Cadê? Aqui tem esse espelho, né? O banheiro, gente. O banheiro é grande, tá? Ei, eu vou levar esse aqui pra casa. Olha, o que você vai levar pra casa? Você sabe? Ó, taça de dente. Isso aqui, ó, falam que é bem bom esse shampoo e esse condicionador aqui. Gente, ó, enfim, o banheiro. E aqui o meu quarto da Maria Nicole, que tem um ar-condicionado. Ferro de passar. Ferro de passar até a caminha aqui, ó, que você coloca a roupa pra passar. E aqui um guarda-roupa. Enfim, gente, olha que legal. É um mini apartamento, muito confortável, aconchegante, bem bonitinho. Agora eu vou me despedir de vocês, mas amanhã a gente já está de volta. Só vou dar uma boa noite, que amanhã de manhã a gente vai fazer algo muito legal. Oi? Você já quer morar nesse quarto? Sim, eu já quero morar. Já vou morar aqui. Ó, minha mãe já vai começar a assistir a TV dela. Mas é isso, gente. Durma com Deus. Até amanhã. E é isso. Beijo. Bom dia, galera. Viemos aqui numa loja de doces em São Paulo. Tem doces importados. Um é diferente do outro. Só o que não tem no Brasil, entendeu? Exatamente. Gente, nós vamos escolher várias coisas e assim que a gente chegar no hotel, a gente vai mostrar tudo pra vocês do que a gente escolheu. Ah, e se vocês querem saber qual o gosto disso, qual o doce daquilo. Porque assim, tem vários doces japonês, de outros... É, e o irlandês. De vários países, entendeu? E aí a gente vai gravar no TikTok, experimentando tudo. E então segue a gente no TikTok, eu, Maria Manoel Oficial 1 e eu, Maria Nicole Oficial. E lá a gente vai postar os conteúdos do que a gente comprou aqui também. Mas assim que a gente chegar no hotel, a gente mostra tudo o que a gente pegou. Gente, tem muita coisa. Não tô falando. Tem coisa que só tem aqui nessa loja de doces. Que não tem em nenhum outro lugar do Brasil. Olha isso, gente. Várias coisas diferentes. Galera, chegamos aqui no nosso apartamento. Olha o tanto de coisa que a gente trouxe. Nós vamos almoçar agora e assim que a gente chegar, a gente mostra. Tudo que a gente comprou. Mas tem muita coisa diferente, juro. Olha isso, um spoiler. Enfim, agora a gente tá morrendo de fome e já vamos almoçar. Galera, chegamos, tiramos tudo da sacola. Olha o tanto de coisa que a gente pegou. Tá ansiosa pra experimentar agora? Ai, gente. Olha isso. Tipo assim, eu quero experimentar em vídeo pra vocês. Tipo essas balinhas aqui do Harry Potter. Ó, o negócio. Eu vou gravar tanto de tudo, ou seja, vamos lá no YouTube da TV. Ah, é, tem até as balinhas, os feijõezinhos do Harry Potter. Olha isso. Tem até coisa aqui na geladeira. Então, a gente vai experimentar tudo pra vocês, tanto aqui no YouTube, quanto no TikTok. A gente vai fazer vídeo. Aguardem. Mas, cara, tem muita coisa diferente, gente. Tem até panqueca, ó. Panqueca americana pra gente fazer. Enfim, várias coisas. Ai, gente, eu tô ansiosa. Gente, eu e o Maneli só trocamos de roupa. Eu quero comer! Não, é pra gente comer no TikTok, em vídeo, junto com eles. Tá, ó, vamos de outfit pra ir para o escritório do Google, gente. Porque o nosso compromisso agora é muito chique, tá bom? A gente vai pro escritório do Google fazer uma palestra. Fazer não, né? Vai dar uma palestra. E aí é o seguinte, a gente vai almoçar. Enfim, chegamos aqui, mostramos os doces pra vocês. E já pode se arrumar. E olha, gente, os looks bem composta. Vai, eu mostrei o meu. Gente, tênizinho da Shein. Isso é meio difícil. Peguei uma camisa branca, grandona, assim, pra usar, tipo, chamisê, chamisê, sei lá, não sei o nome. Uma mini bolsinha que eu recebi da P.D. Diori. E ia combinar super mais pro meu look, mas ela é beijosa. Você pode ir, Silêncio. O que que cabe aí, Manoel? Olha, o que tem aqui dentro. O meu gloss é Dior? Só. Não, não. Presta atenção nisso. Só isso que cabe, gente. Não é isso. Pra finalizar o meu look, enfim, coloquei essa pulseirinha aqui, de acessório. Coloquei o meu color que eu uso sempre, da Maria Emanoel. Tem esse negócio que usa um monte de pulseira e colar, sabe? Olha isso, gente. Coloquei esse trenzinho aqui, gente. Tá cheio de acessórios. Esse aqui é um acessório de bolsa, que a gente recebeu da P.D. Diori, e eu tô usando como colar, porque eu sou dessas, afrontosa. Agora vamos para o look da Nicole. Gente, é uma camiseta social, social assim, né? Transparente, pra ir, uma roxinha. Aí eu coloquei esse negocinho aqui, só pra decorar mesmo. Uma saia de cor, os acessórios. Aqui também tem pulseira. Olha, eu coloco o colar. Até o brinco combina, gente. Olha o brinquinho. Por isso que eu falei que a bag e a bolsa da Maria Emanoel iriam combinar muito mais com o meu look. Sinto muito. Sinto muito. Foi eu que escolhi primeiro. Ah, ficou gracinha. A gente acabou de chegar no hotel. Estávamos no escritório do Google, que nem a gente falou pra vocês. A gente falou de uma palestra sobre shorts, YouTube. A gente deu palestra junto com o Chef Otto e com o Iberi do Manual do Mundo. E, galera, a gente não gravou nada, né, Maria Nicole? Assim, o que tem gravado, a gente já deixou aí pra vocês. Vocês viram, mas como vocês viram, a gente gravou na vertical. A gente não gravou muita coisa. A gente chegou lá numa correria e esqueceu de gravar. Mas, enfim, como vocês viram, foi legal. Foi muito massa. Agora, a gente tem um grande trabalho pela frente. Que amanhã a gente vai embora cedinho. Tanto que o vlog vai finalizar hoje. Que amanhã já é dia de ir embora. Então, tem tudo isso daqui pra arrumar. Colocar dentro da mala, né? Tentar colocar dentro da mala. Pra partir pra cascavel. E a gente vai bem cedinho. Então, assim, a gente tem que achar isso aqui. É isso, galera. Vamos finalizar o vlog por aqui. Deixa o like de vocês. Inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta, compartilha. E comentem aí se vocês querem que a gente mostre tudo isso aqui pra vocês. Experimentem esses doces super diferentes no YouTube. Que a gente vai experimentar aqui com vocês. Tá, gente? É isso. Um beijo pra vocês. Tchau!